Muito bem, nós recebemos uma correspondência da vovó, uma vovó muito querida de todos os mineiros, perguntando, fazendo uma pergunta incrível, só a mancada poderia responder, né? Antes de a gente entrar nesse assunto, que é a manchete de hoje, né, Toledinho, além da venda do Ricardo Goulart, da possível saída do Tardelli, é gol de porco, vale? Eu nem sei se a gente vai conseguir responder hoje ainda, né? Ah, é? Precisa de uma pesquisa, é. É complicado, né? Agora, antes de entrar nesse assunto, eu quero te perguntar uma coisa, e gol de árbitro? Vale? Destes amigos são especiais, trabalham ao longo do ano no mundo da bola, são os árbitros, e adivinhem como eles resolveram aproveitar a folga. É isso mesmo, fazendo o que eles mais gostam, aqui ó, ficando em campo. Mas será que isso é falta de ambiente casa, ou é pura paixão pelo mundo da bola? É amor pelo futebol, é amor pela educação física, é amor pelo esporte. O esporte tem isso, o esporte é muito mais do que um trabalho, mesmo que ele seja profissional pra gente, mesmo que a gente viva disso. A paixão é tanta, que até quem estava em outro emprego, resolveu dar uma escapadinha. Futebol é uma paixão. E eu acho o melhor ambiente pra quem quer se livrar das drogas, é entrar dentro de campo e mostrar o melhor de si. Se é folga, é dia de aproveitar a família. Tem que incentivar, né? E a família sempre junto, incentivando, e força total. A partir do momento que a gente torna, a gente faz o futebol, do esporte, o membro da família e não um rival, né, da família, e tudo torna em família e tudo fica muito melhor. Eu sou Catarina Carvalho e quem vai apitar o jogo sou eu hoje. E eles que são cornetados ao longo das partidas. Bom, escuta aí. Você quer apitar ou jogar? Tem falta? Eu só jogo. É, quem brilha o ano todo com apito deve estar mesmo é louco pra voltar a apitar. Porque com a bola nos pés, né? Vixe, bons hábitos eu sei que tem aqui. O jogador não tá te falar ainda não. É, você viu, né? Não entra não. Ainda bem que viraram hábitos, né? Porque jogador seria o terrível. Até a bola do jogo sumiu, você viu?